A CIDADE NO BRASIL 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 E A RODA DO POUCO Surgiu a partir de uma observação Eu e o Fagner fazia show de pouco Sem a perspectiva fonclórica E o professor Thaynau observou Que era uma coisa única Isso que a gente fazia E ele teve uma pesquisa sobre isso Do pouco enquanto gênero musical Então Por isso que a ideia da roda Eu tive a ideia da roda E aí fundamos juntos Eu, Gaby, Fagner e Mar A roda de coco Com essa perspectiva da roda não folclórica Que é do coco enquanto gênero musical E é por isso que ela se chama roda de coco E não coco de roda Porém ela também é de roda Então nós somos folclóricos Somos música apenas Somos cultura apenas E... Enfim, essa aí é a origem da roda de coco Como ela se dá a ideia da... A aplicação só parece com a roda de samba O Tiago Lá tem gabaquinho, tem violão Tem pandeiro, tem... Eu pensei que era roda de coco, mas roda de samba E aí É... A gente Está Aqui nesse momento Repetindo sempre por isso Vamos nessa então, né? Então a abertura, pessoal Tem uma frequência passando e cortando todos nós assinados, né? É... Nós assinamos ainda, passando aí Depois o pessoal vai tocar, né? Quando você vai começar a cantar Só não deixe de assinar É... É... Vamos saudar então, dando boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite com o outro Me menor, vamos tentar procurar o meu banheiro Olha aí É... 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 Quem saiu da câmera pode ajudar a gente aí com a câmera Vamos ver a câmera Tá... A câmera Pega a câmera Pega a câmera Pega a câmera A ponta pra cá A ponta pra cá É... 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 Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa baiana da Maria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria E mostra-se como se lhes triste Eu vou cantar com muita alegria E bom o encontro é sabor Eu vou cantar comjmite Eu vou cantar com muita alegria O amor de fogo que eu cheguei Vai outra vez apresentar meu pai amar O amor de fogo que eu cheguei Vai outra vez apresentar meu pai andar Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa manhã da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa manhã da Maria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Eu vi o mar de batata e de canoa Lá na beira da lagoa eu amei que o mar é chão Eu vi o mar de batata e de canoa Lá na beira da lagoa eu amei que o mar é chão Beberama, berama Boa noite a todos, quero apreciar Eu sou a sereia, princesa no mar Eu sou a sereia, princesa no mar Boa noite a todos, quero apreciar Boa noite a todos, quero apreciar Eu sou a sereia, princesa no mar Eu sou a sereia, princesa no mar Meu cabelo é grande, vai viver aqui Meu cabelo é grande, vai viver aqui Meu barco muito, a público feliz Meu cabelo é grande, vai viver aqui Meu cabelo é grande, tem muito valor Seu cabelo é grande, tem muito valor Seu cabelo é grande, como salvador Seu cabelo é grande, a nossa dor Oh, amor de a todo, que era feia Oh, amor de a todo, que era feia Eu sou a cereja, me senta do mar 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 Música Era soror, era soror Eu quis dizer que era o que foi mais esse amor Era soror, era soror Eu quis dizer que era o que foi mais esse amor Eu não quero te diga como eu achar que não Era soror, era soror Eu quis dizer que era o que foi mais esse amor Era soror, era soror Eu quis dizer que era o que foi mais esse amor Mas, meu filho, era o que foi mais esse amor Mas, meu filho, era o que foi mais esse amor Era soror Na puxada do cachorro A fumaça abatou Com ela brinda Tem história de amor Foi embora primavera A encontrar demais também Foi embora as paixões Mas na outra sua vez Tem história de partida Tem história de chegada De um beijo mais gostoso Na boca mais desejada Na puxada do cachorro A fumaça abumou Que levou junto com ela Muitas histórias de amor Na puxada do cachorro A fumaça abumou Que levou junto com ela Muitas histórias de amor Já foi feliz Que levou junto com ela Muitas histórias de amor A fumaça abumou A fumaça abumou A fumaça abumou Que levou junto com ela Muitas histórias de amor A fumaça abumou Que levou junto com ela Muitas histórias de amor Que levou junto com ela Muitas histórias de amor Que levou junto com ela Muitas histórias de amor Que levou junto com ela Muitas histórias de amor Que levou junto com ela Muitas histórias de amor Aquece! 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 Música Nessa roda de hoje a gente está recebendo aqui o escritor Marcos Faria que está lançando um livro chamado Juvenal Lopes, o comandante do samba E estamos recebendo também aqui hoje Pedro Salvador E a Jéssica Lima, que da outra vez não pôde vir, mas está aqui marcando presença E assim a gente começa a roda passando para os convidados E hoje assim, como esse livro é muito pertinente vir para essa roda, viu professor Marcos Porque é o seguinte, a gente tem um debate muito grande sobre o samba, sobre o coco, que é pai do samba, sobre a origem e tudo mais Então é um livro sobre um cara que escreveu muito samba, né? Que é praticamente Alagoas, apesar de ele nascer pelo rio Ele nasceu no Rio, mas já está nasceu por um mês Isso, ele viveu a vida inteira aqui em Alagoas, né? Então assim, tem alguns cocos também aí no meio, né? Cocos clássicos, né? Que a gente chama Então assim, a gente dá a palavra, está com Marcos Marias, meu amigo, escritor E aí Marcos, aí depois a gente vai encaminhando Eu não vou tentar ser mais de crédito para não atrapalhar o andamento da música O Juvenal nasceu no Rio, como você falou, né? Dizem que o pai dele, que era abandonista, chegou a tocar com um pichininho Mas a mulher dele, a dona Jamete, que era lagoana Viu para Maceió, retornou e ele veio com menos de um ano para Maceió Um mês, mas não tem nenhuma vivência carioca Ele não falava, não conhecia a língua, o português Então ele é basicamente alagoano E ele foi um soldador também da rádio difusora A rádio difusora foi muito interessante Porque na época não havia uma rádio para divulgar os compositores alagoanos Todo o Brasil tinha rádio, menos alagoana No governo Silvestre Péricles, em 1948, foi inaugurada a rádio difusora Se a memória não me chateia, foi 16 e 70 E a rádio difusora foi inaugurada Daí então, os compositores tiveram um guarindo Tiveram um local onde eles podiam assinar o seu vítulo e fregatício Qual é a sua profissão? Cantor Qual é a sua profissão? Violonista Qual é a sua profissão? Teatrólogo Porque havia na rádio antigamente, havia o teatro amador Teatro feito nas novelas de rádio Então, a rádio difusora permitiu que o cantor desenvolvesse o seu talento Que tivesse um guarindo, tivesse um local onde ele pudesse mostrar o seu talento Então, esse Juvenal Lopes, teve muitas músicas gravadas por figuras notáveis no Brasil Como Roberto Silva, Xangai, Marinês de Suagir e outros e outros nomes Ele que chegou a gravar mais, como um alagoano, eu acho muito raro Ele comprou mais de 200 músicas e chegou a gravar mais de 80 Gravado não era tão fácil do mundo? Não, não, porque naquela época não tinha CD Hoje você tem um estúdiozinho que você grava Na época você tem que gravar o LP, né? O LP, a tecnologia é mais complicada E ele chegou a gravar muito aqui na cidade Então, são essas poucas palavras que eu quero falar sobre esse grande compositor que foi o Juvenal Lopes Quem estiver interessado em adquirir o livro, ele está aqui na mesa Por um preço simbólico de 10 reais A observação que eu fui olhar ali, né, curioso Aí tem uma lista, todas as gravações de música dele Eu vou dar uma olhadinha para isso, bravo, valeu Aí tem um assim que, como quem não quer nada, simplesmente pisa maneiro É mesmo, cara Pisa maneiro Olha galera, olha Cadê o Tainan? Olha o Tainan ali Tainan, canário, chega aí Tainan na roda Eu tenho que ouvir que quando houver uma parte que eu falar para o Marcos Então assim, eu acho que é uma porta que eu vou falar Olha agora Então só está em silêncio e tal Olha pessoal, quem quiser dar uma folhada aqui no livro, viu, está aqui Pessoal, vêm um preço massa para a galera, 10 reais só 10 reais aí, simbólico Já trouxe esse, foi? É, só trouxe um Rapaz Manda buscar mais Eu não tenho mais quase nada Manda o menino trazer mais Tem que fazer uma segunda edição Ah é? Se tiver alguém aqui que não conhece Marcos de Farias Costa Eu faço questão de falar sobre a figura do Marcos e o quanto ele representa para mim especificamente Para a literatura no Estado de Alagoas Bom, eu era um jovem de cerca de 13 anos de idade, 14 anos de idade por aí Um pouco mais, um pouco menos E eu andava muito no Sesc, no bairro do Poço Na rua do Uruguai, havia um lugar chamado Sebo Dialética Onde ficava um homem muito obscuro, em meio a livros, compondo sambas E eu passei a frequentar esse lugar anos seguidamente, sem que ele percebesse a minha figura Era uma moto bem grande Apenas indo comprar livros Quando eu fiquei adulto já Já de motocicleta Eu passava a frequentar com mais intensidade E perceber a movimentação de artistas E de pessoas ao redor ali Pessoas mais novas e pessoas mais velhas E eu frequentei o Dialética durante quase 10 anos ininterruptamente E foi um dos lugares da minha formação intelectual Para quem não conhece, Marcos Farias Costa é tradutor, é poeta, é compositor E é uma das figuras mais importantes da literatura no estado de Alagoas em todos os tempos E é um dos maiores desafetos de Ferreira Goulart também Em todos os tempos É o homem que desafiou Ferreira Goulart Eu quero que você conte essa história Depois aqui se houver oportunidade Diz que essa história é uma história épica, sensacional Que ela tem muito a ver com a nossa autoestima Enquanto literatis, enquanto autores do estado de Alagoas Marcos estava lendo o Érico Veríssimo um dia Quando eu me aproximo dele Humildemente falo Ó, meu nome é Tainan Eu acabei de ganhar um prêmio Vou escrever um livro Foi a primeira vez que eu ganhava o Alagoas em Sena Número 1 E eu ia lançar o Açougue Que é o meu primeiro livro E Marcos não me conhecia direito Apenas como cliente Ele lê o meu livro E diz assim Pô, faz questão de prefaciar E eu tive a honra de ter De ser recebido na literatura no estado de Alagoas Por Marcos Farias Costa Que prefacia meu primeiro livro E a partir daí Eu fui, digamos assim, chancelado E as pessoas passaram a ler Porque, de certa maneira Quando viam que Marcos prefaciou o livro Isso era uma porta de entrada E não é todo mundo que tem essa generosidade E não recebia só a mim Recebia todas as pessoas que o procuravam Para conversar sobre livros E passar tardes inteiras Foi com Marcos que eu aprendi a conhecer Érico Veríssimo Foi com Marcos que eu aprendi a Guimarães Rosa Foi com Marcos que eu aprendi a ver Uma série de escritores Eu não sabia dessas coisas todas não É, mas fico sabendo agora Que eu aprendi a gostar de uma diversidade De outros autores Porque a gente não tem noção Do impacto que a gente tem Sobre outras pessoas Até que outras pessoas nos contem Essas coisas E em todo lugar que eu vou Eu tenho a oportunidade De saudar Marcos Farias Costa Para mim é uma satisfação e uma honra Pelo aqui Obrigado A nossa informação Obrigado É basicamente isso Caso você não saiba a importância de Marcos Para a literatura no Estado de Alagoas Não muito importante Não é muito importante Você falou aí Muito fácil Não é professor e fala como professor Não é professor Professor e poeta Professor e poeta Cantador de coco também Também cantador de coco Abarcando todas as profissões da fita Cantor e compositor de coco Pessoal, vou passar agora para o Pedro. Pedro Salvador. Eu conheço também um bocado aqui. Conheço o pai dele antes dele, né? Eu sou amigo do pai dele, né? Sujeira, sujeira. Primeiro, eu sou amigo do pai dele, depois antes dele. É, né? Então assim, e o Pedro é aquele cara que também já marcou a história aqui, né? Na música. Já fez a filha sonora de um filme que eu faço aqui no espaço, não sabia que tinha sido ele. O Matador, que eu atuei no Matador, né? Foi mesmo? O Matador foi ele que fez. Fiz o Matador Fuleiro. Fiz o Matador Fuleiro, é. Aí é o seguinte, Pedro. Aí o pessoal fala sempre o seguinte, ó. Eu falo sempre o seguinte, ó. Aqui, uma das coisas da roda aqui, é que a gente tem vários instrumentos. Mas o instrumento maior da roda é o silêncio. Porque a gente não liga nada aqui, então. Pra gente ouvir o outro aqui, tem que ter o silêncio mesmo. Então, vou passar agora pro Pedro. Contar um pouco aí. É o momento teu, sabe? Falar o que tu quiser. Falar um pouco da tua história. Ou simplesmente meter um som pra gente aí. Também, né? Além de falar... Tem que falar um pouquinho. Tem que falar, é. Obrigatório. É, sem falar não. Eu tô por aí fazendo som há um tempinho. Tive a honra de conhecer o Rogério. Mas em 2000 e pouquinho, quando eu era só um adolescente aprendendo a tocar violão. O Rogério já tava tocando projeto na periferia. Mas já pergunto? Um, um. Mas depois... O Rogério continuou, isso aí evoluiu pro local cultural. E eu estive lá desde o comecinho. E... É. É isso aí. Eu toco por aí. E... Eu prefiro tocar do que falar. Vamos fazer um som. É. Conta é uma coisa que marca. É. Tua onda mesmo. Fala pela música. E dialoga com o compo. Você tem trabalho de compo também, né? Ele já ouviu o Pedro tocando garotinho mesmo. Mas essa época mesmo, né? Pega uns 20 anos quase atrás. Já tocava aqui só hoje. Quantos anos fez hoje? Hoje? 36. 36. É. Tinha uns 15 anos na época. Tinha uns 15 anos na época. Com esse nome. Tinha uns 15 anos na época. Tá me confundindo. Tá me confundindo. Eu acho massa a roda aqui, né? Que a gente tem essa discussão sobre... Estilos de música. O que é isso. E as vezes a gente fica preso a esses estilos de... Rótulos, né? Rótulos, né? As prateleiras e tal. E aqui é tudo uma coisa só, né? O coco na verdade. O coco já é um monte de ritmo que já foi misturado antes. Aí eu queria tocar um negócio que eu queria tocar com essas canções aí. Que não é coco. Aparece que tem nada a ver, mas é música brasileira. Vou pegar meu triângulo. Vou pegar meu triângulo. O pessoal que tá chegando aí, que não conhece a roda, pode ficar à vontade, viu? Sentar nas cadeiras aí. Isso aqui é pra todo mundo, mano. Eu vou pegar um pouquinho. Vou pegar a cadeira aí, viu, velho. Prestar aí no seu lacinho, do sócio aí. É pra assim ir. É pra fazer isso. É pra fazer isso. E a galera... Vai pegar. Mete o braço. Mete o coco aí por favor. É o coco? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, mano. Vem lá! Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Essa foi a música autoral de Jéssica da Rabeca, batizada aqui na Roda no dia 25 de setembro de 2023. Olha o seguinte, quero cumprimentar aqui todo mundo que já falou, que não falou, que mostrou suas graças. E Marcos Topete, minha gente, é uma figura histórica aqui de Alagoas, na Roda, certo? Mais conhecido como Pés Compasso, dono do Bazar, que é uma casa de coco, uma casa de cultura popular lagoana, resistência, certo? Onde tive a honra de também com ele construir o Coco de Quinta, com Daya, cadê Daya? Com Alvinho, com Jotinha, certo? Então vou cumprimentar aqui essas figuras históricas, minha gente. Val, Mirelle, Diana, da Feira Agroecológica, Arielle. Ó, minha gente, quem não assinou a lista de frequência, por favor, cadê o caderninho? Pois é, por favor, quinta série, por favor. Agora é o seguinte, vamos saber mais aqui do nosso autor. Peço que, não é isso, minha gente, em rodada, não é isso? Peço que tome a palavra, fale mais um pouco da história. Marcos Costa. Uma coisa interessante do Juvenal López é que ele não tocava nenhum instrumento. Ele mal feria o violão, mas ele tem um grande respeito aqui em Maceió, pela habilidade de concurso. Quem mesmo? O Juvenal. O Juvenal, o Juvenal, sim. Então, ele... Ele quem? Perdi, eu perdi o começo, por favor. Será o Juvenal López é a pioneira das mulatas? Então, vamos lá. O Juvenal López, ele compôs todos os compositores alagoanos da geração de... E o grande compositor, que era amigo dele, foi o padrinho musical dele, que é injustamente esquecido de Maceió. Maceió é a capital das injustiças, digamos assim, na área musical, na área da arte. Porque, quando eu compositor alagoano, um grande artista, Reinaldo Costa, que foi o padrinho do Juvenal, quem apresentou ele, nas noites alagoanas. Vocês são muito jovens. Na época havia noitadas no Prado, Ponta Grossa. A música não começou agora. Todo mundo, todo jovem que começa a tocar, acha que a música começa com ele. A música tem milhares de anos. Positivamente, não sei, milhares, eu não sei dizer, mas na Europa, pelo menos, desde o século XI, XII, já existia música tocada, instrumento, essa coisa. Foi uma música muito antiga. E, em Alagoas, sempre existiram grandes artistas, grandes compositores, grandes músicos, grandes seresteiros. Todos estão esquecidos. Mesmo porque, naquela época, ninguém gravava. Gravar um disco era difícil. Hoje você grava num estúdio um CD com R$100, R$200, você grava uma música. Naquela época não era assim. Era um processo diferente. Isso excluiu muita gente. Excluiu o Reinaldo Costa. Excluiu o Marcos Vinicius. Nomes que vocês não conhecem. Porque são nomes antigos. São nomes que, como eu sou mais velho, bem mais velho, eu vivi intensamente. Eu vivi em Maceió intensamente. Desgraçadamente eu vivi em Maceió. Todas as suas mazelas nos finais dos anos 60, começo dos anos 70, começo dos anos 80. Conheci todo. É raro você me citar o nome de um compositor, de um cantor, de um vigarista, de um jogador de sinuca, de um vagabundo, de uma prostituta que eu não tenha conhecido nesses últimos 50 anos em Maceió. É muito raro. Porque eu vivi. Eu vivi na noite. É Desonilto. A gente vai convidar. É Desonilto. Esse eu não conheci não. A gente vai convidar aqui a Rosa Mossoró. Conheci. Eu frequentei muito o bar dela e fui amigo do pai dela. Foi pronto. Pra ela falar do pai dela. Era um de areia branca aqui. Pronto. Eu quero que ela venha falar do pai dela aqui. Que tem muita gente que não conheceu o seu Mossoró. Acha que é uma lenda que não existiu. Já naquela época tinha três prostitutos. Ele era o Tabariz. Tinha o Boato de São Jorge e tinha Night and Day. Eram três porteiros fabulosos. Eram chamadas as pensões de a frente. Onde tinha as prostitutas mais bonitas que atendiam você com cigarrinha, bebendo rumo, mutila, com toca. E por trás era o Duque de Caxias. Eu acho que era pra sacanear com o militar, né? Que era o pior. Era o porteiro. Era a chamada Sessão Blenorragia. Entendi. Entendeu? Mas só que não sabe, o Marcos também, ele escreve, é... Moesia profunda. Moesia erótica, profunda e tal, né? Tem um livro de... Bom, essa é a lagoa que eu vivi. Outros mais velhos do que eu viveram outra lagoa, outra maceió, talvez mais interessante, melhor. Porque está comprovado no livro do Moacir Santana, o grande historiador do Alagman, que foi diretor do Arquíocu, ele comprova que em 1921, aqui na Sérgio já tinha um chorinho. Já se fazia choro, na década de 20. E na década de 30 já se fazia frevo aqui na Sérgio. Isso que está vindo aqui... Isso, na década de 20 já fazia frevo em Maceió. Choro. Choro. Na década de 30, frevo. Na década de 30, já sabe. Aquele frevo. É da favela, não, negra a juje. É de 36, eu acho, 34. E esse filho é de onde? É daqui. São dois compositores famosos. Um era pianista que eu conheci, o outro eu não me lembro. No momento. Esse pessoal, é preciso ter uma ideia clara de que o que está vindo aqui agora não é a única coisa que está vindo aqui agora. Isso sempre houve. E daqui a 30 anos, talvez ninguém nem se lembre mais dessa... Daqui a 50 anos, ninguém mais se lembre. Como a gente esqueceu o passado. Nós vivemos uma série de esquecimentos. Nós nadamos no esquecimento. Então Maceió é isso. É a capital do esquecimento. Então vamos viver o agora, né? É o presente. É o presente. Às vezes o camarada fica lembrado quando a cultura oficial chumba ele, né? E bota ele, porque alguma coisa ele fez em prol dessa cultura oficial que ele se transformou num ícone, num ídolo, num alguma coisa assim. Mas de uma maneira geral, a tendência é o esquecimento. Porque os grandes artistas, às vezes, morrem esquecidos. Morrem que não foram nem gravadas as suas músicas. Então eu só queria falar isso porque é muito fácil pensar que estamos começando tudo agora. e é mais difícil pensar que nós também seremos esquecidos. É uma pena, mas é o tipo de cultura que nós fazemos. Aliás, vocês não, vocês estão fazendo uma cultura de lembrança. Vocês estão tentando fazer, como outros fizeram, marcar a hora, gravar, cantar, tentar manter-se vivo essa chama, né? Manter viva a chama, né? Porque a chama apaga, né? A idade chega, a pessoa envelhece, nenhum cansa, o diabo carrega a gente, né? Na verdade, até quando tu tá com 30 anos, tá tudo bonitinho. Eu tô com 69 anos, mas pra mim tá tudo bonitinho. Eu não tô sentindo problema nenhum até agora. Eu não sinto problema de fato algum. Mas eu sei que meu dia vai chegar, vai chegar de todo mundo aqui. Então é bom pensar nisso, é bom cantar, e é bom pensar na vida com uma certa humildade. A gente quer fazer uma homenagem ao Marcos. Ah, é uma homenagem. Tudo bem, tudo bem, cara. Estava bom. Uma homenagem ao Marcos, que ele que nos deu o presente de uma letra, e eu musiquei, e a Rosa cantou, chama Tem Dó de Mim. Eu tô querendo o quê? Tem Dó de Mim. Tem Dó. Tem Dó de Mim. Eu não posso se ver só. Assim não dá. Não quero agir. Se eu sou ruim, viver sem mim é bem pior. Tem Dó de Mim. De Mim tem Dó. Tem Dó de Mim. Eu não posso se ver só. Assim não dá. Não quero agir. Se eu sou ruim, viver sem mim é bem pior. Na Tua boca fora o bom é bom. Eu gosto até do meu. Eu gosto da bunda de meu. Eu gosto da bunda de meu. Eu gosto da bunda de meu. A vida para mim é bem melhor. Não vou deixar você ver parte. Na Tua boca fora o bom é bom. Na Tua boca fora o bom é bom. E a solução é tudo isso mesmo. É só pra você ver os pernas. Tem Dó de Mim. Tem Dó de Mim. Tem Dó de Mim. Eu não posso se ver só. A vida não dá. Não, não quero agir. Cachorro que me fez sem mim é bem pior. É quem me pior. Não, não... Não, não... Oi, Marcos. Obrigado, Marcos. Carlos Rominez e Rosa Fred. Deixa Marcos fora aí, ele está vendo como as coisas, né, Rafael? De repente, esta roda faz essas coisas com a gente, né? E é isso. Eu acho muito legal Lá boatح vejo. Gustavo Gomes com a gente aqui. Isso aqui também é um compositor de samba, could John Quirk. e a gente tem... é um compositor nato, é um compositor, né? e... é isso, eu vou passar de novo agora para o que a gente fica revezando a gente fica revezando entre os convidados, vou passar de novo para o Pedro agora para o Pedro... vou mandar mais uma para nós aí então pisa, pisa da Alicúdia Fala o tocando, fala o tocando parla quem vai lá a terra agora, que eu gosto e tenho vontade só que você vai me dar tá saindo? a batida na introdução, eu canto, vocês escondem esse coco ele fala da Paraíba, mas eu não conheço a Paraíba, eu mudei a letra esse coco é meu, vem da levada é mundo a uso, louco dentro de mim esse coco é meu, vem da levada que eu aprendi é tá saindo é nós cuba 收看 esse judgment a Música 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 Obrigado pelo índio Jerival Lacerda Jerival Lacerda É isso aí Adaptado pelo Salvador A letra é adaptado A letra é adaptado Eu queria enfatizar que tem um pouquinho da gente né, eu nasci na Félix Bandeira, perto ali da Praça Santa Tereza e descendo na Rua das Cacimbas um tempão e aqui a gente se encontrava de vez em quando ali na Praça Santo Antônio exatamente então é o caminho desse... nos casamos com Santo Antônio pensando no Bado Pedro ali fantástico eu estava aqui que é amigo da minha família toda vi esse menino na barriga eee filha barriga e agora vem daí todo mundo pelo centro da idade é tive sorte de vê-lo e estou vendo hoje uma vez eu parei ali na Jaraguá estava no negócio aí é tu se apresentar aí eu já fiquei assim assistindo lá naquele no restaurante do Jaraguá e o Carlos Alberto esquece o dom do lugar aí a gente ficou olhando você cantando na chuva da pele no bazar sim sim no bazar é eu estava ali olhando de dentro assim da pele não cara é 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 E aí o Maíra, agora é que ele tá fazendo um limpinho, então... Agora é corpo para as águas. E aí o Maíra, agora é corpo para as águas. Agora é corpo para as águas. Já é corpo para as águas. Já é corpo para as águas. Já é corpo para as águas. É isso, eu vou agora seguir, a roda está mais ou menos a meia hora. Eu preciso passar para as pessoas que estão aqui. Tem 45 minutos. A pessoa já chegou aqui na roda para a gente abrir para a pessoa que quiser. Passados ou faltam? Faltam 45 minutos. Cantar, quem está na roda quer cantar. A gente sempre faz isso no momento da roda, para quem está ficando aqui para cantar. Zaidan, Vitor. Compete. Compete. O pessoal quiser agora cantar. Vou pegar a Ceanah platô. Cara, como eu estou fazendo aqui. Enquanto é o actually protecão. Olha o sururu tre ط, Profilipe, olha o surururê. Olha garotaIA GROUP, olha o surururê. Olha garotaIA GROUP. Cororoa, carapé, não sabe se mantiver mais bem Olha o churrui, olha o churrui Cororoa, carapé, não sabe se mantiver mais bem Cororoa, carapé, não sabe se mantiver mais bem É o bolo do bizarro, o bolo do bizarro あり às teus pinha no pédalã É o bolo do bizarro, o bolo do bizarro Difícil no pédalã É o bolo do bizarro, o bolo do bizarro matching o pédalã Olha o churrui, olha o churrui Ororó a carapé, não está se mankatim Ororó a carapé, não está se mancutim Que vive no pein da lama Olha o sururuê, olha o sururuê Cororó a cara pega o chá que não diz que vai querer Olha o sururuê, olha o sururuê Cororó a cara pega o chá que não diz que vai querer Cororó a cara pega o chá que não diz que vai querer Quando eu morrer danou pro céu, moreninha e apaguei o frisinho da sua cama Quando eu morrer danou pro céu, moreninha e apaguei o frisinho da sua cama Olha o sururuê, olha o sururuê, cororoa carapé, vou saber me devagarê. Cororoa carapé, vou saber me devagarê. Olha o sururuê, vai sururu! Essa música tem essa parte. Essa parte do Sururu é uma homenagem nossa ao Altair Pereira E essa música é do Coco Social Club Altair Pereira gravou, eu estou anunciando a Deodoro nesse festival O Altair gravou E a música é do Altair e a introdução é do Altair Pereira O refrão é do Altair e o Sururu Cirilha Alastrinha é nosso Eu, do Marvin, do Agne e do Rogério Essa música, ele estava, ele estava nu Depois de ver o pessoal do Sesc Você estava, ele estava do seu lado na verdade Atrás do seu A gente está assistindo ele, segurando os tachos, uma folha Todo da lata do Lando, sem caminho Então, cadê o Topete? Topete? Mais uma para nós Chegou aqui, tem que ser intimado Pois é, exatamente Bem-vindo Galera, bate o Topete Fiquei-se 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 Vai ter que cantar a batalha para ele, está I'm going to play I'm going to play Eu não gosto de tem muito A música dele, mas tudo bem Conheço Não, não é mesmo Não, não Não, para ele entrar aqui Vamos? Vamos? Vamos lá No meu terreiro, ao que se pisar No meu terreiro, ao que se pisar A madeira tá juntada, vamos ter que espalhar A madeira tá juntada, vamos ter que espalhar No meu terreiro, ao que se pisar No meu terreiro, ao que se pisar A madeira tá juntada, vamos ter que espalhar A madeira tá juntada, vamos ter que espalhar E pica! Pega a canoa, vai naíba, me paga Com o colo, com a braça, vai monto, nós não valhar A madeira tá juntada, vamos ter que espalhar Pega a canoa, vai naíba, me paga Com o colo, com a braça, vai monto, nós não valhar A madeira tá juntada, vamos ter que espalhar No meu terreiro, ao que se pisar No meu terreiro, ao que se pisar A madeira tá juntada, vamos ter que espalhar A madeira tá juntada, vamos ter que espalhar No meu terreiro, ao que se pisar No meu terreiro, ao que se pisar O que sempre dá, a maceira tá juntada, vamos ter que espalhar A maceira tá juntada, vamos ter que espalhar E eu falhada, o que for a embolar, o que é carregando a parede acabar O corpo é bonito e acho que a gente vai fazer a manteira espalhada e o que é a batia E eu falhada, o que for a embolar, o que é carregando a parede acabar O corpo é bonito e acho que a gente vai fazer a manteira espalhada e o que é a batia Bateia, coco, coco, bateia 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 Eu tenho medo de morrer deixar o mundo, quando eu morrer o mundo pode acabar Eu tenho medo de morrer o mundo, quando eu morrer o mundo pode acabar Eu tenho medo de morrer deixar o mundo, quando eu morrer o mundo pode acabar Onde se tatá, na cor de babalhar Vadeia, coco, coco, vadeia 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 Vadeia, coco, vadeia Vadeia, coco, vadeia Mais alguém quer cantar mais uma música? Igo, 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 Igo Igo, Igo Igo, 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 Igo Igo, 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 Igo Igo, 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 Igo Igo, 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 Igo Igo, Igo, Igo Igo, 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 Igo Igo, 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 Igo Obviamente eu faço a diferença no meu lugar, porque é assim que a gente garante a diversidade, né, e o coletivo. Se o indivíduo se anula, também se anula o coletivo, então é um jogo de duas mãos, de duas mãos, de duas mãos. Fiz a Vitor, Renata. Vou cantar uma música aqui de Ferrugem, Mestre Ferrugem, né, com a Bialinga. Tá aqui na minha cabeça, acho que vou botar aqui. Ela começa assim... A minha amada na beira do cais 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 Batiu e não chorou Não olhou, não voltou mais A minha amada na beira do cais Estava na beira do cais Estava um pouco sossegado Não sou de mandar recado Tão pouco voltar atrás Batiu e não chorou Não olhou, não voltou mais A minha amada na beira do cais A minha amada na beira do cais A minha amada na beira do cais Batiu e não chorou A minha amada na beira do cais Batiu e não chorou Não olhou, não voltou Não olhou, não voltou mais A minha amada na beira do cais Estava um pouco sossegado Não sou de mandar recado Tão pouco voltar atrás Batiu e não chorou Não olhou, não voltou mais A minha amada na beira do cais 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 Batiu e não chorou Não olhou, não voltou mais A minha amada na beira do cais Batiu e não chorou Não olhou, não voltou mais A minha amada na beira do cais A minha amada na beira do cais A minha amada na beira do cais E a minha amada na beira do carro A que me não chorou, não olhou, não vou tomar A minha amada na beira do carro A que me não chorou, não olhou, não vou tomar A minha amada na beira do carro A minha amada na beira do carro É a minha amada na beira do carro E a minha amada na beira do carro É a minha amada na beira do carro É a minha amada na beira do carro Ah, se eu não choro, não olho, não vou tomar É a minha amada na beira do carro Ah, se eu não choro, não olho, não vou tomar É a minha amada na beira do carro É a minha amada na beira do carro Olha a minha amada na beira do carro É a minha amada na beira do carro É a minha amada na beira do carro É a minha amada na beira do cá É a minha amada na beira do cá É a minha amada na beira do cá Seu Tupirambá, quando vem na aldeia Ele traz nascido uma cobra coral Seu Tupirambá, quando vem na aldeia Ele traz nascido uma cobra coral Oi é 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 uma cobra coral Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele tá na cinto a uma cobra agora. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele tá na cinto a uma cobra agora. Oh yeah, 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 uma cobra agora. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele tá na cinto a uma cobra agora. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele tá na cinto a uma cobra agora. Oh yeah, 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 uma cobra agora. Tem outra pessoa que canta também que eu me esqueci agora. Maravilhoso também. Maravilhoso também. Tem uma do Gabi Coet, tem outra. A gente vai continuar aqui agora mais cinco músicas com os instrumentos. Depois a gente vai até a Pau Pereira, entendeu? E vai ter 10. Tô aguardando esse momento. Rafa, espereitando esse Pau Pereira. 10 horas. 10 horas. 10 horas. Tem hora certa. É, é, é. É muito alto. 10 minutos. Também pode ser depois, sem oito menos. É. Vamos lá, vamos para a gente. Vamos para a gente. Vamos para a gente logo. Vamos para a gente logo. Vamos para a gente logo então, porque aí... Gabi, 10 minutos. Gabi, 10 minutos. Rafa e... Gente, eu vou pedir atenção e o principal instrumento da boda, porque eu não tô com a voz aquecida hoje. É uma música brava e eu acho que é essa que eu tô tentando, né? Pronto. Que... É isso, velho. É uma homenagem aí a quem rege. Gente... Isso é. Salve os orixás. Salve a cultura brasileira. Salve os moleques. Salve a Jurema Cagá. Salve a Jurema Cagá. Salve a Jurema Cagá. Bem, a Senhora da Corrente... Senhorá da Corrente, Senhor... Que lembro de aquele diálogo. Senhora de tudo. Sim, vou gravar aqui, eu vou gravar aqui, eu vou gravar aqui. Rainha dos raios... Rainha dos raios, rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Senhora da chuva de chuva Senhora de tudo, medo de rir Rainha dos raios, rainha dos raios Rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim Eu sou o céu para as tuas tempestades O céu partindo ao meio, no meio da tarde Eu sou o céu para as tuas tempestades Deus apagando os relâmpagos Das chuvas de todo ano dentro de mim Rainha dos raios, rainha dos raios Rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim Jéssica, 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 passou para nós Jéssica, Jéssica, roda a gente em cima A gente em cima Pode ser um pouco também Pode, pode, daqui a pouco, depois de papeira Que a gente sente ali Depois de papeira Dez horas, dez minutos Aqui é uma bibertura de um cerramento Só bem, depois de papeira Opa, aí Qual é que a minha? É, troca com ela Sabe? É, filho Chega, Jéssica Para a minha? Olha, vale, vale Ó, vale, vale Maravilha, vale Mãe da rainha das raios, desferas do mar Mãe da rainha das raios, desferas do mar Mãe da nossa casa bonita quando tem luar Como é lindo cantinho de luta Vai faltar o pecado de lourar O mundo cantinho de luta Quando eu abro o mundo A lhe luta Mãe da nossa sereia do mar 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 Como é lindo cantinho de luta Vai faltar o pecado de luta Mãe da nossa sereia do mar Mãe da nossa sereia do mar Mãe da nossa sereia do mar Ê, 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 Manjá, rainha das bundas seria do mar, rainha das bundas seria do mar. Já sinto, já sinto sim, mano. Pode ser, vamos lá. A de sempre, né? A de sempre. 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 A CIDADE NO BRASIL Música Música A voz de segurança, né? Depois que eu sou de uma vez, né? O que eu fiz foi essa música? Ele disse que eu fiquei ouvi em casa Essa é a plana eu aprendi O primeiro que eu aprendi A letra completa foi E a começar do lar É, o primeiro que eu aprendi a letra completa Eu aprendi essa música antes do coco do meu pai É pra tu dar uma ideia. Olha, ele já decodiu. E aí? É pra cá. Eu vou fazer o poder de México. Ele falou o poder de México. É um simbolo. É pra cá. 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 Um lugar sempre sem roda. O Parama foi minha sereia. A doce é o canta, me solta. O Parama foi minha, É pra cá. É pra cá. O Parama foi minha sereia. Doce é o canta, me solta. O Parama foi minha sereia. Eu vou fazer o canta, me solta. O Parama foi minha sereia. Não há suficiente. Que as canta o canta, me solta. Que as canta o canta. O mar tem fim, tem volta, o Panamá foi minha sereia. A noite é o pé da minha volta, pego o maracá e o peça na areia. O Panamá foi minha sereia, o Panamá foi minha sereia. A noite é o pé da minha volta, pego o maracá e o peça na areia. O Panamá foi minha sereia, o Panamá foi minha sereia. Pego o maracá e o peça na areia. O mar tem fim, tem volta, o Panamá foi minha sereia. A noite é o pé da minha volta, pego o maracá e o peça na areia. 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 O maracá e o peça na areia é o pé da areia. É hora do Pau Pereira. É hora do Pau Pereira, não quero ver ele cantando daquele jeito. É hora mais esperada é Pau Pereira. Só pra escutar. 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 Caloqueiro do mar Caloqueiro do mar Caloqueiros do mar Caloqueiros do mar Ok Puxa a marca aí Já agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo Foi massa, hoje a roda Foi mágica mais uma vez Como sempre Com a honra, lançamento importantíssimo Agora é hora Tem mais um aí, tem que ter que ter Fogging roll Obrigado, obrigado Gente, obrigado Uma boa noite, vamos encerrar com música Com a barca, muito obrigado Boa noite pra todos, obrigado Choski Obrigado a galera aí Galera aí Adriana Valeu, valeu Larissa Duque de Cana MCZ Vistratos Assessoria dos gastos Os patrocinadores da roda Caras senhores Boa tarde, irmãos do Pandeira Lagoa Com vocês Patrocinadores Obrigado 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 Boa tarde, é Boa tarde! Boa tarde... Boa tarde... Boa tarde... A Cereira de Valor A Cereira de Valor A Cereira de Valor A Cereira de Valor Todo palco dorme mal Só o palpeirão O palpeirão é sozinha E palpeirão gude paz O palpeirão é sozinha É palpeirão é sozinha E é palpeirão gude paz É palpeirão, é palpeirão É palpeirão e maridos Música 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 Música